A humanidade não sobreviveria a ser a arte. Eu costumo dizer, são três categorias de gente que fizeram, fazem e vão sempre fazer o caminho da humanidade. São os artistas, os místicos e os sábios. Essas três categorias fazem o caminho da humanidade. Não tem outra. As outras são derivadas daí. É incrível. É, artistas... Porque a acessibilidade é implícita de um homem. Você vai em qualquer homem, mais simples que você puder imaginar, seja no sertão, em qualquer outro canto. E ele, à noite, distante da cidade principalmente, mais ainda, ele contempla o céu à noite, as estrelas, ele se rende com sua ignorância, ou com sua sabedoria, ele se rende. Seja qual for esse homem. Você acha que o artifício humano das grandes cidades, das grandes metrópoles, são artifícios para, como se fosse ópio para nos entorpecer de algo profundo que é a contemplação. Porque se nós formos contemplar direto, a gente se rende. E a gente se rendendo, a gente fica imerte ali e vira só amor. Porque a gente ficaria sem seio, sem sonho, de carro, de projeto, de carro, de dinheiro, de roupa. Na verdade, a gente precisa disso. A gente foi buscar isso. Toda essa parafernália louca do mundo, que a gente chama para sobreviver, mas a gente foi buscar isso como ópio para a interrogação que todos nós trazemos do universo. Onde Deus vem? Para onde a gente vai? Qual o sentido da vida? Porque você é rico, morre, não leva nada. Você é pobre, morre, também não tem nada para levar. É que não leva mesmo. Então é tudo igual. É impressionante. Feliz aquele que consegue entender o propósito o mais cedo possível de vida. Que é fazer o bem. Exato. A gente tem que tentar fazer o bem. Sem olhar o quê? Que é difícil. Por exemplo, eu tiro logo por mim. Eu vivo... É complicado isso. Eu tenho uma contradição incrível. Tem hora que eu sou estúpido, tem hora que eu sou... Poxa, por que eu fiz isso? Mas eu sou um ser humano. Mas tem hora que eu sou puro amor. Tem dias que eu sou... Eu sou puro amor. É impressionante. O dia todinho. E tem dias que pensa num cabra chato. E com pensamentos pobres. Egoístas, né? Muitas vezes. Poucas, mas algumas vezes egoístas. Mas pobre. Preocuprada e sofrendo porque o motor do carro, porque o negócio do carro... Mas tem dias que eu amanheço tão feliz porque se eu não aguar a minha planta, as minhas plantas, eu sofro. Então aí é que é legal. Tchau. Tchau.